Eu sei que o momento é complicado, mas eu não podia fazer isso, eu não fui um bom rapaz Escrevi você, entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz comportado, nunca fugi da minha razão Desculpa, mas você chegou na hora errada Minha vida andava muito complicada Aí você chegou e me conquistou Agora, agora o que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí, eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com seu coração Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com seu coração Desculpa aí, você chegou na hora errada Desculpa aí, minha vida andava muito complicada Desculpa aí, minha vida andava muito complicada Aí você chegou e me conquistou Desculpa aí, minha vida andava muito melhor Desculpa aí, eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí, minha vida andava muito melhor Nunca quis brincar com o teu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpa aí Pronto